Por acima de tudo o amor Bem, esse programa falei que ia interessar para os homens E lógico, toda família sabe que o chefe da família Precisa se cuidar numa saúde num todo Eu queria que o Dr. Roberto pudesse explicar Como é que Novembro Azul parece que é mais abrangente Ele fala sobre o câncer de próstata Mas gerou um conceito da saúde do homem Explique isso aí, Dr. Roberto Então, a partir do momento que a campanha veio surgindo Veio tomando proporções e as entidades foram se envolvendo Ela tomou uma proporção maior da conscientização da saúde Masculina como um todo É claro que o câncer de próstata acima de 55, 50 anos Ele vai aumentando a incidência A gente sabe disso A incidência do câncer de próstata idosa Ela é maior, obviamente Mas as outras doenças também são frequentes Então, por exemplo Pensando nesse conceito mais abrangente de saúde masculina É importante que o homem saiba Que o tabagismo é uma causa importante de câncer Então, a Organização Mundial de Saúde já fala O tabagismo é a principal causa de morte evitável Por quê? Porque é só o paciente não fumar Parece que tem gente que não acredita nisso Então, por exemplo Mas é inacreditável Tem um milhão de evidências e ainda discute isso Se discute isso ainda Da mesma forma Bebida alcoólica, por exemplo O uso de maneira exagerada Então, assim Existe um conceito maior Que é o homem se prevenir Fazendo atividade física Com alimentação saudável, moderada Praticando exercícios diariamente Fazendo o controle da pressão arterial Do diabetes Por quê? Porque a gente sabe que em países em desenvolvimento A principal causa de morte é a parte cardiovascular São os acidentes cardiovasculares Então, e o câncer vem logo na sequência E também a prevenção disso tudo A saúde masculina como um todo tem a ver isso aí Inclusive o estresse Diminuir o estresse E maximizar os momentos de lazer Então, a saúde do homem como um todo Hoje se reflete sobre isso Sobre essa conscientização Da atividade física Do controle glicêmico Da pressão arterial Da medicação De evitar o tabagismo O etilismo E etc Então, essa campanha O novembro azul hoje Significa tudo isso Além, é claro De um foco principal Ser o câncer de próstata Bom, Zapa Nós estamos falando É importante eu te pedir Nesse conceito da saúde do homem O que você Como você Quantos anos de cá você tem hoje? 39 39 anos O que você, nesses 60 anos Falaria aqui E aconselharia As pessoas que Querem ter condições de saber um pouco mais Como se prevenir do câncer Não o câncer só de próstata Mas de um todo O que você fala Eu queria que você falasse O que o hospital mudou Na sua concepção E o que ele Preserva E o que ele E o que você aconselharia As pessoas Então O que o hospital Mais preserva É a prevenção A prevenção E o diagnóstico precoce Se a gente for pensar Em câncer de próstata Nós sabemos Que o câncer de próstata É o segundo Tumor mais curável Do homem Primeiro são os tumores De pele Não melanomas Depois é o tumor de próstata A gente consegue curar Mais de 90% Desses tumores E quando o diagnóstico É precoce A gente consegue curar Pelo menos 99% Desses tumores Então é importante O diagnóstico precoce O hospital Tem um leque Muito grande De prevenção Mama Coloterina Próstata Isso é Quando começou A prevenção No hospital Nós tínhamos Uma quantidade Exagerada De cânceres avançados Principalmente De coloterina E mama Com a prevenção Com o diagnóstico Precoce E a prevenção A propaganda Em cima Do diagnóstico Precoce Isso Minimizou muito Os nossos pacientes Os nossos pacientes Hoje Vem com Uma evolução Na vertical Cada vez Mais precoce Com grande chance De ficar curado Um câncer de próstata Que a gente pega Um T1 Um T2 Nossa Muitas vezes É um câncer Assim Muito Muito inicial Que a gente Só acompanha Porque nem todos Vão se desenvolver Câncer Então muitos pacientes Que a gente chama De baixíssimo risco A gente só acompanha Sim Só acompanha Semestralmente Mas nessa evolução De 39 anos O que você destacaria Mais Que te assustou Que fez você Meu Deus Não imaginava Que existisse isso Eu sou formado Há 45 anos Quando eu me formei Todas as crianças Com câncer Morriam Todas as crianças Com câncer Morriam E no Brasil Nos Estados Unidos Já estavam começando Algumas crianças Hoje Nós curamos Quase que 70% Das crianças 70% Mas é cura Não é Aumentou a sobrevida Não cura A gente consegue curar 70% das crianças Isso é Eu vivi Essa história Você acha Então que Na evolução De tudo Entre adulto E criança O que mais desenvolveu Foi o câncer De criança O câncer De criança Câncer de criança No adulto Alguns setores Desenvolveram muito Como Esôfago Próstata Pulmão Câncer de pele Mas o que mais evoluiu Foi o tratamento Do câncer infantil Sem dúvida nenhuma Você Roberto O que você acha Roberto Foi o que mais Te impressiona A criança Ou você acha Na sua área A cirurgia Minimamente invasiva Teve um boom Nesses 20 anos Obviamente Então assim Cirurgia robótica Hoje já se fala Em cirurgia robótica Single port Quer dizer Por um único Orifício Apenas Então assim A tecnologia A tecnologia Não para A tecnologia Só melhora E a tecnologia De medicamentos Também não para A tecnologia De medicamentos Só melhora E é isso Que fez Com que o doutor Corroborasse O que o doutor Disse Por que que hoje A gente consegue Curar mais Por conta Das novas drogas Também Por conta Da tecnologia Tecnologia Genética Imunoterapia Enfim Então acho Que esse caminho É um caminho Que não para Que a pesquisa Não para E nós fazemos Muita pesquisa Também Do ponto de vista Técnico Há muita gente Que fala Olha a técnica Cirúrgica Parou Não tem como Evoluir mais Aí de repente Vem a robótica Com single port Agora Aí vem o laser Hoje em dia Você consegue Fazer uma tomografia No momento Que você está operando E vê que pode Caminhar ainda mais Então assim Eu acho que As melhoras Elas Elas vêm Obviamente Com o avançar Da tecnologia E isso não tem fim E na sua Na sua equipe Que é toda A área de urologia Qual A próstata É o carro-chefe É o maior volume Sim A próstata É o carro-chefe Da urologia A gente trata Dos tumores Do trato urinário Desde Do rim Ureter Bexiga Prosta Pênis E testículo Basicamente Desde onde Nasce a urina Todo o trajeto Que a urina Percorre Até a saída Da urina E mais Os testículos Esse aí É o órgão Que a urologia Tem o foco De ação Então nós temos Tumores Que apesar De serem Tumores Raros Nós pegamos Bastante aqui Porque nós somos Referências Por exemplo Vamos falar Em tumor De pênis Câncer de pênis É uma lesão Que nos Estados Unidos Você quase não vê Mas aqui A gente vê bastante Porque drena pra cá Então a gente tem Uma grande experiência Mas tem algum aspecto Igual Da gineco Que higiene Comporta isso? Exatamente O câncer de pênis É uma doença Interessante E intrigante Porque a higiene É o fator De prevenção Mais importante É Porque tem países Que não tem mais Câncer de De cordeútero Exatamente E pela educação Pela cultura Exato Pela Desde a escola As crianças sabem Que a higiene E os cuidados São E as fases De fazer prevenção E aí você pega No Brasil Ainda tem Um volume Astronômico De câncer De cordeútero E a gente Fica vendo Que vem muito Da base Da educação A parte de higiene É zero Exatamente Inclusive A própria Sociedade Brasileira Lançou Jogadores de futebol Artista Onde eles seguravam Um sabonete Na mão E falavam A prevenção Está aqui É só lavar É claro Que tem alguns Homens Que tem situações Doenças Penianas Como fimose Que dificulta a higiene Aí teria que ser Resolvido Mas também Há aqueles Que não faz Uma higiene Adequada Então na sua Concepção Do que nós Estamos fechando Aqui o programa Nesse Nós estamos De Estamos falando Do homem Na O período Que ele Que ele tem A fase De entrar Em cuidado De prevenção Tudo mais E Você tem 45 anos De formado Não é isso? 45 E do hospital 30 39 39 anos Está Na luta Para você Então É No Você Deixar um recado Para os homens Que estão nos assistindo Aí Que ponto Você tocaria Para eles Qual recado Você pode dar Para eles Para eles Terem mais juízo Para eles Terem mais responsabilidade Com os filhos Com a família No cuidado De um todo Sobre câncer Que eu quero Deixar uma mensagem Para eles Exatamente isso Eu acho que o homem Não tem que ter vergonha Nenhuma Certo? De fazer um exame De próstata Não tem problema nenhum Isso não vai mudar nada A sexualidade dele Ele pode fazer o exame De próstata E não dói também E pode fazer um PSA Que é um simples exame De sangue Certo? Então eu aconselho A todo homem Acima dos 45 anos De idade Aqueles que tem câncer Na família Acima dos 40 anos De idade A fazer o exame De diagnóstico precoce Do câncer de próstata Pelo menos Uma vez por ano Senhor Roberto E o que você Falaria para esses homens Que estão assistindo O programa E o que você daria De mensagem Para eles E eles têm um pouco De medo Ou Têm uns preconceitos De achar que fazer toque Fere a dignidade do homem Tem um pouco de ignorância No meio Mas o que você fala Assim Eu sei que Eu posso falar Porque Eu sou Ele é meu médico Ele é meu Neurologista E eu faço Exame desde os 40 anos Já vai quase 30 anos Fazendo isso Então patrão Eu acho que Eu gostaria muito De tentar Sensibilizar realmente Esses Pais de família Porque Cada pai de família Cada homem É um herói do seu lar Ele não pode falhar No seu lar Um homem que falha Ali no leito do seu lar Ele cria uma tragédia Tanto familiar Quanto enfim É muito complicado Isso aí Então Ele tem que se cuidar Ele tem que pensar De que maneira Ele leva a vida Ele tem que ter Hábitos de vida saudáveis Ele tem que ensinar isso Para os seus descendentes Então É tudo isso Que nós já conversamos O ato Se um filho Observa o pai fumando E levando Uma vida Que não é Uma vida saudável Ele acaba Meio que aprendendo Aquilo Às vezes fumando E bebendo E bebendo Enfim Então acho que Junta duas É uma associação Trágica É o positivo e negativo Para dar o choque Para dar o choque Então O que eu gostaria De deixar bem claro Aqui É que Realmente Esses homens Donos de lares Heróis Para os filhos Eles pensam Sobre isso Eu acho que O exame Toque retal Isso é um absurdo Isso é um exame Rápido Fácil Barato Que pode salvar vidas O PSA também Então é claro Tem toda Isso que o doutor Zaparoli já falou Se você tem História familiar Uma coisa importante São os afrodescendentes Os negros Tem o maior risco De ter câncer de próstata E pacientes Que nunca fizeram o exame Ou pacientes Que já estão sentindo Alguma coisa E não procuram Pelo medo A gente tem que vencer o medo Eu dividi com vocês Um pouco essa alegria E esse contexto De família E essa gratidão Que eu tenho De Deus Pela bondade dele De colocar esses homens Na vida Do hospital do amor Dá um aqui Que representa Tão bem Meu pai E tal mais novo Que também Representa tão bem Meu pai Que eu morro De orgulho disso E queria dividir Com vocês E que vocês Tenham juízo Os homens De seguir os conselhos Desses grandes homens Esses homens Que são Diferenciados Por Deus Estão aqui Porque Deus Nos deu de presente Esses anjos Que sabem fazer A medicina E tem a capacidade De serem Os maiores Especialistas Nessa área Que eu estou falando De volume E de qualidade Por isso O programa Acho que serviu Para vocês Terem consciência Que deve se cuidar E nós temos De fazer Um orgulho Que mexe com a consciência De todos os homens E cuidem É isso aí Que o Astor Amor Quer Ajudar ao próximo É ajudar a si mesmo É agradar a Deus É só fazer o bem Sem olhar pra quem Ajudar ao próximo É dividir a luta De alguém que nem conheça E assim curar a dor Por acima de tudo Amor É só O que é De alguém que nem conheça Que eu estou falando